Apesar de todo o fornecimento de informação e esclarecimento em torno do tema violência baseada no género, esse fenómeno continua a ser uma constante no seio da comunidade cavardiana. Nesta edição do Ponto de Vista, cujo painel estará constituído pela Presidente da Associação Cavardiana de Luta contra a Violência Baseada no Género, Vicente Fernandes. Primeiro tive que ter recurso. Só como vou à vontade, só como voluntariado, não podemos trabalhar. E o jurista e presidente da rede Laço Branco, Clóvis Silva. O homem na sociedade é mais infeliz que as mulheres. Não perca, sábado, às 19h.